Muita gente me pergunta, Peter, por que você gosta tanto do YouTube? É muito fácil começar nele. Nem precisa aparecer se você não quiser. Se você ainda não tem esse conhecimento, você precisa se inscrever no YouTube sem aparecer. É um treinamento completo que eu desenvolvi pra que você crie um canal de sucesso do zero em poucas semanas. Pra ter mais detalhes, é só você apertar no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado. Te vejo lá. Eu acho que o 7x1, assim... Você não vai torcer, é ruim. O 7x1, pra mim, foi o maior vexame da história do esporte. Não tenha dúvida. Não digo nem do futebol. Não tenha... Do esporte, Vampir, tá? É um negócio inacreditável. É assim... Por exemplo, o Federer joga com o Nadal uma partida de um grande slant, no tênis. Perdeu de 3x7 a 0. Mas é dois gigantes. Né? É... Em outras modalidades, ele faz... Mas o 7x1 foi demais, cara. Foi. É muita humilhação. E só sobrou pro Filipão. E pro Parreira, a carta da Dona Lúcia. Você viu o que o futebol faz? O cara com o Parreira... Sobrou pro Filipão. É o cara... O Parreira é super inteligente. O cara aqui, campeão do mundo. Campeão em 70. Ele era um dos preparadores físicos da maior seleção de todos os tempos, com a seleção de 70. Ele era um dos preparadores físicos. O que leva o cara, no dia seguinte, numa coletiva pra se ver, ele acaba o 7x1. Ele pega uma carta. Olha o que a Dona Lúcia mandou pra gente aqui. Vocês... Vai também. Não, é só o futebol pra você nessas coisas. Naquilo é tipo as coisas que você lembra onde você tá, né? Tipo, o atentado lá de 11 de setembro. Eu tava atrás do gol. A morte do Senna. Marca. Isso aí eu lembro. A gente tava em reunião na casa do Emílio. Eu estava atrás do gol. Meu... Na morte do Senna, aquele dia, eu ia jogar um bavi, né? Que eu começo minha carreira no Vitória da Bahia. Eu sou baiana, eu jogo bavi, à tarde, à noite eu sou vendido pra... Quando acontece... Tô vendo a concentração, todo mundo chorando. Quando eu acordava pra tomar café da manhã, normalmente eu almoço e ir pro jogo. Eu tô vendo todo mundo chorando, ao Senna bateu, morreu, não morreu, não sei o quê. Eu nunca vou esquecer, porque naquele dia eu fui vendido pra Holanda. Aí que eu vou pro futebol no Deus. Aí que você vai embora. 94. Primeiro de abril de 94. A maio, maio. Maio. Primeiro de maio de 94. É. Primeiro de maio de 94. Não é feriado, dia do trabalhador, dia que a Ayrton Senna venha a ser o óbito. E eu nunca esqueço disso. Não, então, esse dia também. E você ficava vendo, a hora que fez tipo 3, 4, 0, eu levantei, eu falei, bicho. E eu torcendo que nem um filho era a puta. Ah, você ou não, mundo. Mas a sabiga da merda, a sabiga da merda, mas não tanto, né? Mas não é, pô, 4, você vai ter... Olha, tá vendo, dentro do Brasil. Sete, mano. Eu trabalho... O SBT, normalmente, agora que comprou direito, aí tava transmitindo aí... Libertadores. Normalmente, o SBT não é de muito de comprar... Futebol. Futebol, né? Então, o SBT me contrata. Eu, Ed Milson, campeão do Mundo de 2002, Paulo Sérgio, campeão de 94. E nesse jogo, eu chegava no Camarim, lá no SBT, entrava, ficava vendo o jogo. E quando terminava o jogo, já abri o jornal do SBT logo pra falar da seleção. E eu chego no Camarim, tô deitado, pô, tô vendo aquela porra, um, dois, três, quatro... Inacreditável. Pra mim, que é a minha profissão... Inacreditável. E eu tive a oportunidade de ir uma Copa do Mundo em 2002, ser campeão do mundo. Eu falava, o que é isso? E foi uma atrás do outro, uma atrás do outro, e depois as pessoas esquecem que teve mais três da Holanda. O Brasil toma mais três no terceiro lugar contra a Holanda. É verdade, é verdade. São dez gols em menos de uma semana. Sacolada máxima. Em três dias, em três dias. É, em três dias. É, em três dias, porque o jogo é assim, mas quase no vivo. É sábado, sábado. É a Holanda bonita, velho. Então eu fiquei olhando assim, eu digo, caramba, velho, e isso marcou muito, né? Sete a um. O que aconteceu, você acha? Sete a um, porque a gente fala assim, o jogo foi sete a um. Parece que a Alemanha deu sete chutes no gol, entrou em sete bols. E a indefesa que o Júlio César fez. Também. E os gols que os caras perderam, era pra ser muito mais. Era pra ser uns dezinhos. Mas era uma mínima que aconteceu. O que aconteceu? O Júlio César sai desesperado, quase no meio-campo, dá uma voadora no atacante. Foi mesmo. É, teve um monte de coisa. Não foi só sete. Foi as chances perdidas da Alemanha. Foi o vexame. Porque os caras falaram, a Alemanha tirou o pé. Não sei o que, mentira. A Alemanha perdeu os gols mesmo, porque teve que perder. E o Júlio César pegou. Foi que os alemães não tiraram o pé, que nada. Cara, o Brasil não conseguia chegar no campo de ataque, né, cara? E aí eu falava assim. Era um negócio horroroso. E em 2001... Não, antes fosse isso. Não, tô dizendo não. Em 2001... Em 2001, eu joguei uma Copa das Confederações, que é sempre antes. Hoje não tem mais, né? Acabou. Teve até a última Copa das Confederações. Teve até a Copa do Mundo do Brasil, até 2014. Depois não teve mais. E o Brasil ganhou, no Maracanã. Em 2018 já não teve mais. Pra 2002, eu joguei uma Copa das Confederações no México. Nós pegamos a Alemanha. Duas horas... Tipo assim, duas horas da tarde, em Guadalajara. Aquele sol. E a seleção alemã com Lótus Matheus, que é um dos melhores jogadores de todos os tempos alemão. Sim, dez. Bala aqui. Todo mundo. A gente atropelou eles no sol. Caralho. Eles no sol. Mas temos quatro. Eu, Ronaldinho Gaúcho, José Roberto. A gente passou por cima. O Beckenbauer dá uma entrevista que foi... Aí ele fala assim, o maior vexame da história do futebol alemão. Tomar quatro do Brasil, duas horas da tarde, no sol. Os caras devolveram aqui dentro do país. Sete. Sete a um. Numa semifinal de Copa do Mundo no Brasil. É muita curiosidade. Eu escolhi outro devolvido os quatro, tava bom. Agora imagina se fosse a Argentina. Aí acaba com a seleção, aí fecha. Todo mundo me faz essa pergunta. Aí fecha. Eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Onde eu vou, que eu sou entrevistado, o pessoal fala assim, 7x1 da Alemanha ou 1x0 da Argentina no Maracanã na final? Você entendeu o que eu tô falando? Que pergunta difícil. Tomar 7 da Alemanha ou perder a Copa do Mundo de 1x0 pra Argentina. Eu prefiro 1x0 da Argentina. Eu prefiro 1x0 da Argentina. Os dois são duvidos demais. Sete é muita humilhação. É que sete perde o tesão. Qualquer jogo de sete não dá. É seleção brasileira, cara. Mas peraí. 1x0 é crível. O maior rival do Brasil no esporte é os irmãos. Já pensou os argentinos ganhando a Copa do Mundo em cima do Brasil. Em cima da gente no Maracanã. No Maracanã. Eles já poderiam ter ganho em cima da Alemanha. Que o Messi perde um gol. O Iguain perde um gol. Cara a cara. Se eles ganham não em cima do Brasil. Ia ser uma gozação do caralho. Ia. Que veio aqui no Brasil e ganhou a Copa do Mundo aqui. Claro. Imagine a Argentina ganhando em cima do Brasil. Seria pior 7x1 ou 1x0? Mas o que você falou. Eu acho que ia ter muita goza. Eu acho que dói mais perder pros argentinos. Você acha? Eu acho que ia ter muita gozação. Com a Alemanha nem gozação. Teve que foi humilhação. É muita humilhação, Vampeta. Você é tipo Palmeiras e... Pô, semifinal de Copa, mano. Você é Palmeiras e Santos. 7x1 pro Santos, velho. É pra acabar com o time. Eu sei que é o rival. A gente sabe que é Maracanã, Brasil. É. Mas 7x1. 7x1 é... É muito escuro. Não, não. Mas aí o 7x1 ficou lá pros alemães e tal. Os argentinos não podem curtir com os brasileiros pra ganhar o 7x1. Que temos mais Copa que eles. Sim. Mas mesmo eles ganhando e a gente tendo mais Copa que eles, a gozação vai ser maior. Ah, sim. Os alemães não vão... Você entendeu o que eu tô falando? Não tem a dúvida. Não tem. Mas eles também não iam sair do Maracanã. Tanto que eu tenho assim, ó. Assim, eu... Eu tenho um bom orgulho, assim, né? Na minha vida pessoal, né? Assim, a vaidade pra um todo surimano tem. Assim, por exemplo... Na Copa do Mundo, os caras inventaram uma música com o meu nome. Sim. Que os caras falaram... Vamos ver, você viu essa música aí, ó? Eita, eita, eita. O Messi não tem Copa. Aqui tem Copa. É o Vampeta. E isso tá sendo cantado em todas as Copas. O Messi deve se perguntar, porra. Deve perguntar, quem é o Vampeta, Neymar? Que caralho é o Vampeta? Aí o Neymar fala assim, pergunta pro Verón, pro Simeone. Que é geração diferente, né? O cara conhece, é. Que jogamos contra. Mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé, Maradona, Cheirador. Fico com essa parada. Imagina se o Brasil... Não, imagina só. Não, a gente ia ser muito zoado. O que os argentinos iam inventar de história, de cânticos e tudo. Isso ia mesmo, isso tem razão. Não, eu acho que dói demais, mas foi os alemães, os caras estão no outro continente, estão na Europa e tudo. Tá bom, então o Vampeta, ele prefere tomar de sete. Prefere tomar de sete. Do que perder pra agente. Deixar os argentinos com a Copa do Mundo dentro do Maracanã. É, na final. Tá bom. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL